A volta às aulas, a expectativa era o anúncio ontem na coletiva de imprensa, uma data para o retorno das atividades escolares. Ao contrário disso, o secretário Fred Amâncio anunciou que as aulas permanecem suspensas sem data de retorno, acompanhe no ar. Na área de educação, uma notícia importante, nós tínhamos estabelecido, o governo dos estados tem estabelecido, a suspensão das aulas presenciais nas escolas, nas atividades de educação no estado, até o dia 15 de agosto. Neste momento, a decisão foi pela prorrogação dessa suspensão das atividades, então a nova data agora dessa suspensão vai até o dia 31 de agosto, agora para a educação básica, a expressão das aulas presenciais, para a educação básica e para o ensino superior. Então está mantido esse período de suspensão para essas duas áreas, essas duas atividades, segmentos da educação. Desenvolvemos também um plano executivo para essa retomada, tratando de que essa retomada deve ocorrer em etapas, deve observar a maior ou menor prioridade dos estudantes, os anos dele, as idades dele, por exemplo, priorizando anos, como por exemplo, o terceiro ano do ensino médio, mas não temos a definição das datas. O Comitê de Enfrentamento à Covid do Estado vai estar avaliando os números ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, para que a gente possa avaliar esse processo de retomada. E durante a coletiva de imprensa, o governo anunciou a volta das atividades dos mototaxistas. Veja comigo. Hoje vamos trazer uma pauta importantíssima para o segmento de mototaxistas. A partir de segunda-feira, o segmento vai poder funcionar, claro, cumprindo todos os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, que são a higienização do capacete e da moto, como também ficar a um metro e meio de distância antes do passageiro subir na moto, no caso, nos pontos ou onde as motos pararem. Então, tem que cumprir o distanciamento de um metro e meio e poder funcionar a partir de segunda. Como também, se o mototaxista tiver com algum sintoma, tem que ficar em casa, não pode ir trabalhar. Então, cumprindo todos os requisitos, protocolos, eles vão poder funcionar a partir de segunda-feira. A partir da segunda-feira, vão estar liberados treinos de lutas, que era uma reivindicação do pessoal, do jiu-jitsu, do judô, do karatê. Porque a Sueli está acompanhando uma adaptação que está sendo feita nas academias de artes marciais. É o novo normal, né, Sueli? Isso, Cajudão, o novo normal. Nessa academia que funciona aqui no Alto José do Pinho, está tudo pronto, viu? Inclusive, os alunos estão por aqui já para fazer uma demonstração, mas antes do pessoal começar a lutar, o aluno chega por aqui, já tem uma pessoa da academia para recepcionar, fazer a checagem da temperatura, coloca o álcool em gel, o aluno vem, higieniza os pés, né, para assim ele poder entrar no tatame e começar a lutar. A gente vai conversar aqui com o Paulo Franco, que é professor de artes marciais. Professor, muito boa tarde para o senhor. Esse novo normal, vocês já estão prontos, né? Mas na prática, como é que vai ser essa questão da luta? Na verdade, já estamos nos preparando há um bom tempo, né? Tivemos uma palestra sobre o Covid, sobre esse novo normal, de como voltar à prática da atividade das artes marciais, que também somos essenciais, ainda bem que o nosso governo, nossa prefeitura, entendeu que somos essenciais. Estamos adaptados, estamos prontos para voltar às aulas. Agora, professor, todas as lutas, por exemplo, o Karatê, que como o pessoal está aqui em formação, Jiu-Jitsu, MMA, terão condições de voltar? Sim, sim. O Karatê já tem uma certa facilidade, né, por trabalhar também de forma individual com o Katakon, a luta imaginária, né? O Shiai Kumite, Kihon Kumite e as outras artes marciais também estão prontas para voltar. Jiu-Jitsu, Judô, porque se trabalha também de forma individual. A prática do Jiu-Jitsu também trabalha, não só trabalha o chão, propriamente dito, lutando com o seu adversário. Então, ele trabalha também a parte física, trabalho de raspagem, trabalho individual. Então, todas as artes marciais podem ter certeza que vai respeitar as normas estabelecidas pelos órgãos competentes. Então, eu tenho certeza e também parabenizar a todos os atores da comissão técnica e da comissão que foi formada para trazer a volta das artes marciais. A quantidade de pessoas no tatame, por exemplo, a gente já vê aqui. Quantos alunos vão poder ficar aqui no tatame? Em questão dos horários? De início, são 10 atletas por vez, né? Então, é uma hora de treino, aumentamos a quantidade de horários na academia, porém, vai ser só 10 atletas praticando de uma só vez, porém, respeitando sem ter aglomerações. Ok, a gente agradece, então, a participação. Acho que já dá para esclarecer um pouquinho para as pessoas que curtem luta, né? Artes marciais, o pessoal já está preparado aí para quem quiser voltar a essa atividade. A nova etapa do plano de convivência, na próxima segunda-feira, libera também o serviço de mototáxi. Qual vai ser esse protocolo? Está todo mundo seguindo. Quem foi conferir foi a Sueli. Sueli, é com você? Isso, Cardinal. É o que todo mundo quer saber, como na prática vai funcionar esse protocolo. A gente vai conversar com o Francisco Machado, que é presidente do Sindicato da Categoria aqui no Estado, que vai contar para a gente, né, Francisco, na prática, como é que o usuário vai ter segurança ao contratar o serviço de vocês. Boa tarde. Boa tarde, Cardinal. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão assistindo. Veja, o Sindicato 2 está distribuindo esse kit de higienização, que vai ser distribuído em todos os pontos de mototáxi. Só que na região de Casa Amarela temos, então, de 300 mototaxistas trabalhando aqui. E, semanalmente, vamos fazer a troca desse kit de álcool em gel para eles. E aí, quando o usuário, por exemplo, acabou de descer, mas aí já tem outro usuário querendo o mototaxista, como é que vai ser essa questão da higienização? A partir do momento que o usuário descer, ele vai fazer a limpeza do banco, a higienização do próprio capacete, para daí poder pegar o próximo passageiro. Acho que essa é a principal preocupação, né, Francisco? Do passageiro é a questão do capacete, mas garantido que vai ter a higienização. Sim, claro. Vamos garantir 100% a higienização e a segurança do passageiro. Até porque estamos falando de vidas, né? E vocês passaram muito tempo sem trabalhar, né? Como foi esse prejuízo aí? Dá para calcular? Olha, dá para calcular e sim, mede o prejuízo. E foram, então, onde nem todos conseguiam dar entrada no auxílio emergencial. E, assim, alguns ainda continuaram praticando o que estava proibido. Deixa eu conversar com alguém aqui que é na prática, que vivencia na prática. Amigo, qual é teu nome? É Flávio. Flávio, como é que foi passar esse tempo todinho parado e começar a trabalhar, retomar o trabalho na segunda-feira? Dá um alívio aí? Ah, muito difícil passar esses dias todos, né? Até porque a gente todos tem família. E agora nos dá um alívio da gente poder voltar a trabalhar e levar o pão para casa diariamente. protesto dos barraqueiros e ambulantes na Praia de Boa Viagem. Eles querem voltar a trabalhar. Isso, Cardinal. O grupo permanece aqui. Eles estavam protestando agora há pouco. Na Avenida Boa Viagem, o trânsito chegou a ser interditado. A polícia militar veio, conversou com os comerciantes e eles estão fazendo esse ato agora aqui na calçada. É esse trecho um pouco antes do edifício Acaiaca. Estão com faixas. Antes, a Aline estava dizendo que até agora o governo não se pronunciou, não ligou para vocês. Não se pronunciou, não ligou. Eduardo Figueiredo entrou em contato com o presidente da associação, com o Sivirino, que de duas horas ia mandar um leak, para de quatro horas ele dar uma resposta. Sendo que na reportagem de meio-dia, ele respondeu que não tem nenhuma resposta ainda para os comerciantes. Como é que a gente vai ficar? A gente quer trabalhar, a gente tem necessidade de trabalhar. Ninguém trabalha por boniteza. É para levar o sustento, levar o pão de cada dia. Eu estou passando necessidade. Eu tenho família, eu tenho três filhos. Estou passando necessidade em casa. Quem está me ajudando é o gizinho. Então, por enquanto, a resposta seria de uma possível reunião por videochamada, videoconferência às quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, ele ficou de fazer essa reunião por videoconferência para dar uma resposta. Sendo que a gente está aqui há cinco meses sem trabalhar, sem nenhuma resposta, isso já está virando um jogo político. É como eu digo, o Ministério Público. Cardinal, dê uma ajuda a gente, apoie a gente, porque está difícil a situação. Não é, Cardinal? Os comerciantes, inclusive, estavam dizendo há pouco aqui, contando para a gente, que o ano passado já enfrentaram um problema muito difícil por conta do derramamento de óleo. A senhora, por exemplo, foi prejudicada também o ano passado, agora sem trabalhar novamente. O ano passado, a gente foi prejudicado lá na praia de pedir barra de jangada, prejudicada por causa do óleo. Até juntei um monte de gente para a gente fazer doações. Tem uma foto, tem uma filmagem, todas essas doações do pessoal do óleo que foram prejudicados. Agora a gente está sendo prejudicado, agora nesse momento. Então, está um absurdo o negócio desse, está virando e sair com essa política. A gente precisamos trabalhar, temos família. A gente tem muitos cidadãos passando fome.